Olá, no Café Filosófico, uma parceria TV Cultura e CPFL Energia, a filósofa Marcia Tiburi fala do que está por trás de três conceitos, o amor, a amizade e a democracia. O tema, a democracia no amor e na amizade, é um tema muito complexo, porque envolve três questões complexas, a democracia, o amor e a amizade. A democracia. A democracia, todos nós sabemos, é grega. Ela se define para os gregos pela ideia do governo do povo. A democracia vai ser, durante a história, ao longo da história, transformada, modificada, alterada e adequada a cada tempo. E, depois de muitas transformações, hoje em dia, ela se transformou, talvez no seu... conseguiu talvez alcançar o seu momento mais excelente, conseguiu, então, realizar o seu conceito mais específico, de ser aquilo que a define como o espaço onde as relações se estabelecem, pressupondo que os poderes e os direitos serão para todos. Então, a expressão para todos é o que define para nós a democracia hoje. E o sentido, então, de discutir os afetos, como, por exemplo, o amor e a amizade, no âmbito da democracia, se deve ao fato de que esperamos que o amor e a amizade possam também ser para todos. Mas, nesse caso, estamos pressupondo que o amor e a amizade são valores desejáveis por todas as pessoas. E pressupomos também que a democracia se realizou. Ora, tanto o amor quanto a amizade quanto a democracia não passam, infelizmente, de desejos e de coisas que queremos colocar em prática. O amor, a amizade e a democracia são invenções. E, como invenções, e não essências, nem substâncias metafísicas, podem ser alterados e podem ser modificados, enfim, são transformados, como eu dizia anteriormente, e podem ser, então, recriados para o nosso tempo presente. Pois bem, mas a democracia dos gregos, embora tivesse já essa semente do para todos, dessa expressão para todos, em vigência dentro das buscas daquele tempo, não era, de modo algum, uma democracia para todos. A democracia não nasce como algo para todos, como a divisão dos poderes e o compartilhamento dos direitos para todos. A democracia na Grécia, ela nasce com... Ela é um trabalho do cidadão, e o cidadão é o ser político, aquele que pode participar da polis e que só pode participar da polis porque ele tem algumas características e alguns atributos que lhe dão essa permissão. Então, ele deve ser homem, ser nascido na sua polis, não ser escravo, não ser mulher, não ser criança, não ser louco, enfim, não ser estrangeiro, não ser nada estranho. Existe um padrão muito estabelecido, que é o cidadão na política, na instauração da democracia na política grega. E a democracia, que é uma invenção dos gregos, para os próprios gregos é uma invenção controversa. Então, a democracia não é, como para nós, hoje em dia, a melhor forma de governo. Os filósofos, Platão, Aristóteles, por exemplo, que são os mais citados e os mais conhecidos. Sempre vão dizer que a monarquia é a melhor forma de governo. E a monarquia se torna degenerada e ruim quando ela se transforma em tirania. E a democracia pode ser, para Aristóteles, apenas, como ele coloca na sua ética nicômica, por exemplo, apenas a degenerescência da timocracia, que seria uma forma de governo onde se dividiria, onde o poder seria exercido a partir daquele que detém um poder tanto econômico quanto a capacidade de exercer esse poder. Na democracia, o governante é o dono de todos os poderes e é aquele que sabe exercê-los com vigor. E a democracia vai ser uma forma degenerada, mesmo assim, de todas as degenerescências do poder, ela é a menos má. E, para nós, se transformou, depois de todo um processo longo na história, se transformou na melhor forma de governo. Então, partindo desse pressuposto de que, hoje em dia, a democracia é a ação de compartilhar os poderes entre todos e, assim, distribuir os direitos e providenciar os direitos a todos, vamos pensar o que é o amor e o que é a amizade. E o amor? Vamos começar também dos gregos. Os gregos também inventaram o amor. Os gregos inventaram, pelo menos, três formas de amor, as mais conhecidas. Eros, filia e HP. O que é Eros? O lugar mais conhecido onde se fala de Eros, onde nós, então, temos notícia dessa questão, é no famosíssimo simpósio platônico, o Diálogo do Banquete. Nesse diálogo, Sócrates se reúne com seus amigos para discutir, então, o Eros. Cada um dos participantes deve fazer uma exposição do que é o Eros. O Banquete Platônico é bem interessante porque ele também já define uma certa circunscrição do que é o diálogo. E o diálogo é a forma específica com que se dá a política e com que se dá a filosofia. Então, quando o Platão, nesse diálogo, pela boca de um dos seus personagens, pede que as flautistas se retirem, que as mulheres se retirem, porque agora vamos falar de filosofia, então, ele já coloca em questão quem pode participar do universo do diálogo, que é o universo da linguagem e que é, ao fim e ao cabo, o universo da política. E, nesse diálogo, eu quero retomar essa questão da política, mas, antes, queria enfrentar um pouco mais algumas questões do diálogo. Nesse diálogo, Eros é muitas coisas. Eros é, pelo menos, para começo de conversa, essa força da atração por um corpo. Belo. Vejam, se não existem mulheres na cena, pensem no diálogo como um teatro. Se não existem mulheres na cena, é claro que o corpo considerado belo não é o corpo de uma mulher, é o corpo de um homem. É claro que o diálogo, então, se dá entre homens, que é uma conversa entre homens, e que a base filosófica que está ali exposta é a da homossexualidade. Dá para dizer que, no banquete platônico, o desenho da filosofia que se faz é de um diálogo homossexual. Se nós quisermos trabalhar o banquete platônico como um mito da invenção da filosofia, que é bem possível, poderíamos dizer que a filosofia é um diálogo entre homens. E o corpo masculino é tomado como o modelo, o elemento que impulsiona Eros exercer sua função. E o que é, então, essa função de Eros? Eros é aquele impulso que me faz... Não a mim, porque sou mulher, lá no banquete não posso estar falando isso, mas, se eu sou um homem, eu posso dizer o corpo do outro, que é um corpo belo, um corpo que me comove, vamos dizer assim, esse corpo me leva a pensar numa beleza maior do que aquela beleza visível, do que aquela beleza apenas corpórea. Então, o interesse de Platão, na exposição do Eros, é o de dizer que há algo que eu posso conhecer através dessa beleza visível e sensível, mas que sempre me joga para mais longe e me faz pensar numa beleza ideal. Então, o corpo e a beleza do corpo é um lugar de passagem. E o Platão sempre pensa assim, os diálogos do Platão são sempre orientados nesse sentido. Tem um outro diálogo dele sobre a amizade, que é o Lises, em que ele vai também trabalhar com a ideia de que a amizade que eu tenho com um amigo concreto sempre é motivo ou é meio, é caminho, para me levar até ao ideal de amizade. Então, Eros, assim como a filia no Lises, depois eu quero falar mais da filia, mas Eros é caminho. E, nesse sentido, aparece um outro motivo para Eros. Eros é o método. E Platão vai falar muito, então, nesse diálogo, Platão, na boca de seus personagens, Sócrates, principalmente, vai falar muito, então, desse caminho do conhecimento. O caminho para a verdade é justamente Eros. E Eros, então, é impulso. É o desejo de saber mais do que o próprio saber. Aquilo que compete ao humano, aquilo que o ser humano pode saber, na verdade, é apenas desejo de saber. Porque a verdade, de todas as verdades, a compreensão das ideias, ela apenas vai se dar depois de um longo e árduo caminho que nos leva, então, até essa instância do ideal. A filosofia de Platão, ela divide um mundo das ideias e um mundo sensível. Que o mundo das ideias é sempre um mundo que está fora do mundo, um mundo onde residem, onde estão as verdades, onde está o bem, o belo e o verdadeiro. E como essências e como, digamos, verdades que pairam por sobre todas as demais supostas verdades. Na verdade, esse mundo sensível, esse mundo onde nós estamos, esse mundo dos fenômenos, esse mundo dentro do qual nós convivemos, é um mundo falso, um mundo da aparência, um mundo das coisas que não são verdadeiras, portanto. Mas nós não podemos simplesmente descartar essa realidade e precisamos aprender a utilizá-la ou a conviver com ela até que possamos encontrar a verdade das verdades nesse tal mundo das ideias. Bom, e Eros, então, vai ser impulso, num certo sentido. No outro sentido, ele é método. É ele que vai explicar o sentido da filosofia, então, como impulso para o saber, desejo pelo saber, e, enquanto desejo, a parcialidade do próprio saber, enquanto filosofar é justamente almejar a filosofia. E, por isso, Sócrates dirá, em outros diálogos, repetirá isso, e isso ficou famoso, sei que nada sei, porque desse mundo e diante daquilo que é a minha condição humana, eu posso apenas supor, eu posso apenas desejar saber e posso apenas alcançar a certeza de que saber, na verdade, é saber sobre a minha própria ignorância. Então, esse é o amor platônico. Um amor platônico é um amor homossexual. É um amor entre homens. Nós usamos muito impropriamente essa expressão. Considerando, claro, o significado que ela tem dentro dos diálogos do Platão. Ele é Eros. Então, o tipo de amor que eu posso ter por algo que almeja não apenas o sensível, o corpo, aquilo que eu vejo, mas aquele algo mais que eu suponho. Qual é a herança que a história nos deixou sobre o amor e a amizade? Marcia Tiburi mostra como esses temas foram pensados por filósofos da Antiguidade, como Platão e Aristóteles. Com isso, ela nos ajuda a refletir sobre esses conceitos. Como você escolhe as suas amizades? Por interesse, prazer ou admiração? Marcia Tiburi trata dessas questões agora. Aristóteles. 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 Aristóteles, aluno de Platão, então, escreverá uma ética anicômaco no qual ele vai falar um pouco sobre o amor e muito sobre a amizade. Platão deu mais importância ao amor do que à amizade, deu mais importância a Eros do que à filia. Aristóteles dará mais importância à filia do que a Eros. E o que é Eros para Aristóteles? É um sentimento, é uma emoção, é uma paixão. O que é a amizade? O que é a filia? A filia é uma disposição do caráter. A filia não é um sentimento. Não é interessante isso? A amizade não é um sentimento. Existem três tipos de amizade. Uma amizade que se dá por interesse. Quando, então, eu consigo um amigo, me faço amiga de alguém por interesse, porque posso ganhar algo com essa amizade, porque essa amizade me é útil. E, nesse caso, o outro é para mim apenas um meio para alcançar um outro fim. São as amizades com segundas intenções, as amizades, então, interesseiras. Em que eu vou ser amigo de alguém, não por nenhum outro motivo, mas apenas pelo aspecto do quão útil pode ser essa pessoa para mim. E Aristóteles acha que essa é uma amizade muito parcial. Depois ele fala, tem um outro tipo de amizade, que é a amizade por prazer. A amizade por prazer também é uma amizade muito parcial. Ela é um tanto falsa e define aquelas relações entre pessoas que apenas estão juntas porque algum prazer, algum elemento agradável compõe o jogo, então, da relação. Então, a amizade por prazer é também uma amizade, num certo sentido, útil, porque o outro me interessa na medida em que ele me dá prazer, em que ele é agradável para mim, em que alguma coisa, do ponto de vista, então, da minha satisfação, eu encontro com ele. Também é uma amizade muito parcial. Existe um terceiro tipo de amizade, que para Aristóteles é a amizade verdadeira, e que ele diz que é uma amizade muito difícil, que é a amizade que eu tenho pelo outro porque admiro a excelência moral do outro. A palavra excelência é a palavra areté, que para os gregos significa virtude. Então, nessa terceira forma da amizade, o sujeito se relaciona com o outro porque nesse outro há algo que ele admira. É só nesse tipo de amizade que as pessoas realmente se fazem amigas ao amarem no outro aquilo que ele é. E ele diz, o que a gente consegue amar no outro? O fato de que a pessoa é boa. E conseguimos amar no outro a bondade dela porque conseguimos produzir com ela uma relação de identificação. Ou seja, não existe amizade sem identidade, nesse caso. A verdadeira amizade é aquela na qual você encontra uma espécie de alma gêmea. O verdadeiro amigo seria aquela pessoa com a qual você poderia falar tudo, dizer tudo, expor tudo, porque você estaria expondo, num certo sentido, para você mesmo. Para alguém que aceitaria as suas virtudes e os seus defeitos, mas compreendendo, então, que tudo isso faz parte da constituição. Vamos usar um termo que o Aristóteles não usava, subjetiva de alguém. Então, nessa terceira forma de amizade, nós estamos diante do encontro que, para o Aristóteles, vai ser o verdadeiro encontro entre as pessoas, em que o que vai estar preservado não é nem a utilidade, nem o prazer, mas a admiração, e, para usar um termo um pouquinho posterior também, o respeito que se tem por uma outra pessoa, na qual nós vemos uma parte de nós. E essa forma de amizade, então, ela é muito difícil. Eu acho, suponho que, no tempo presente, hoje em dia, essas três formas de amizade, ainda são cabíveis e nós podemos discutir o nosso momento também a partir delas. Parece que Aristóteles já tinha, então, percebido algo de essencial das relações humanas, vamos dizer assim, uma modalidade, um modo bem simples de definir como se dão as relações humanas de um modo universal. Bom, então, a amizade, ela vai se produzir no Aristóteles no contexto da ética, mais do que no contexto da política. No contexto da ética, por quê? E, por isso, ele vai escrever na sua ética anicômaco e não na sua política sobre a amizade. A Ética Anicômaco é um livro que ele escreve para o seu filho, e é um livro, então, em que ele está preocupado em pensar, como vocês devem imaginar, a questão do indivíduo. Como um indivíduo pensa a si mesmo e pensa as suas relações com os outros, sejam eles pessoas individuais, seja a instituição ou as instituições. Então, a ética coloca em cena esse âmbito da problematização particular, o espaço da deliberação de um sujeito consigo mesmo. Por isso, Aristóteles vai falar que a amizade não é uma emoção nem um sentimento, mas ela é uma escolha. E é uma escolha racional. Uma escolha que o indivíduo faz pensando, então, racionalmente no que ele está estabelecendo com uma outra pessoa. E ela, então, diz respeito ao âmbito da ética, não diz respeito ao âmbito da política. é difícil fazer a amizade penetrar no terreno da democracia, porque, em princípio, ela diz respeito ao terreno da ética. Isso não quer dizer que na ética nicômaco Aristóteles não tenha discutido também questões da política. Nesse capítulo mesmo, onde ele fala da amizade, ele discute um pouco a questão da política. Mas o problema, na forma como ele coloca, diz respeito muito mais ao âmbito da decisão individual. seria mais ou menos assim, o momento em que o indivíduo tem que descobrir o que ele quer com a política. E, desse ponto de vista, a questão que cabe é que espécie de laço o indivíduo tem coragem de construir em relação aos outros. Nunca posso decidir a partir daquilo que o outro quer de mim. E ele fala também, em relação à amizade, que desejar ser amigo de alguém é uma coisa muito possível, muito fácil, muito constatável. Todos nós desejamos ser amigos de pessoas interessantes, legais, boas, queridas, enfim, pessoas que nós respeitamos ou achamos que têm um valor. Mas ele fala que produzir uma amizade, isso é muito difícil. Então, a amizade, ela requer um trabalho. E, nesse caso, a impressão que dá nos textos do Aristóteles é que a amizade é um valor muito maior do que o amor. Enquanto que, no Platão, o amor é um valor muito maior do que a amizade. Mas, no território da política, a amizade pode também se transformar em uma coisa muito perigosa no Aristóteles. Porque a própria demagogia é uma degenerescência ainda maior da democracia que vai se dar justamente porque as pessoas dividem o poder entre os amigos. Então, a amizade também vai poder estar dentro da política, mas apenas com muito cuidado. Dando um salto muito grande e muito longe no tempo, nós podemos chegar um pouco para pensar a questão do amor. na produção de uma forma, talvez da forma mais famosa de amor que nós conhecemos até hoje, que é o amor romântico. Um amor que, também suponho, no nosso tempo, está bastante desconstruído. Mas o amor romântico tem uma origem. E ele tem uma origem medieval que se dá com o André Capelão naquele tratado do amor cortês. e que é um livro escrito, então, na Idade Média, a mais tardia, é do século XII, quase do final da Idade Média. Mas ali são compiladas todas as ideias e, digamos assim, todos os mitos que rondavam essa questão das relações até esse tempo. E o amor, então, se transforma ali para o André Capelão num grande mito, mas um mito que tem a propriedade de salvar. Ali, o amor já é uma salvação. E é uma salvação de quem? Uma salvação do cavaleiro, o cavaleiro medieval, esse sujeito, então, que, à mercê de uma situação política e de uma situação histórica que não favorece a sua condição financeira, vai tentar encontrar outros valores que possam constituí-lo, constituir a sua felicidade, constituir a sua própria subjetividade e fazer dele, então, um ser feliz. O André Capelão, ele escrevendo esse tratado, ele escreve vários diálogos também dentro desse tratado, mas ele também está preocupado ali em salvar não apenas o cavaleiro, em salvar também a mulher. Como vocês sabem, então, vejamos, desde o banquete de Platão, as mulheres foram excluídas desse território do Eros. Foram excluídas do território da política, foram excluídas do território do diálogo racional, foram excluídas da filosofia, e o interessante é que elas também foram, junto com tudo isso, excluídas do território do amor. As mulheres não podiam amar, as mulheres podiam apenas reproduzir. Claro, em diversos contextos isso foi discutido, se nós quisermos entrar na discussão sobre Safo e suas amigas. Talvez possamos encontrar um território onde ainda o amor feminino pudesse se dar, mas, de qualquer maneira, há uma bipartição, há uma desconstrução, ou melhor, uma construção de um lugar bipartido em que as mulheres vão ter que estar sempre apartadas dos homens. Bom, então, o amor cortês, quando ele é inventado, ele surge na intenção de retirar a aura de diabolização da mulher medieval, a mulher bruxa, a mulher má, de dar um lugar para essa mulher virgem Maria, essa mulher boa, essa mulher, então, que é a mãe de Cristo, e com o qual nós podemos associar a figura de todas as mulheres. Então, a dama do cavaleiro medieval, ela é uma mulher amada, idolatrada, adorada, porque ela é uma mulher santa. E esse tipo de amor, então, que se devota a essa mulher é um amor sagrado, um amor em que a condição de santa da mulher é completamente imprescindível para ele poder se realizar. Nesse caso, nós estamos diante de uma situação em que não entra em nenhum momento em cena a questão democrática, porque a mulher, nesse tratado, é claro que ela vai estar colocada dentro de uma relação, mas ela não vai estar em uma relação de disputa sobre o amor. Existem diálogos, as mulheres vão conversar com os homens sobre o amor, mas o objetivo do tratado do André Capelã e isso declarado por ele mesmo é fazer com que a mulher seja seduzida, que a mulher se entregue aos encantos do amor. E quais são, para o André Capelão, os três elementos que podem, então, favorecer a constituição do amor, favorecer a que uma mulher se entregue e aceite aquilo que ele chama de amor. Os elementos são na base, principalmente, tem alguns que ele vai descartar, mas alguns ele vai manter. A excelência, a bondade do caráter daquele que tenta, então, convencer uma mulher sobre o amor, o cavaleiro. A bondade, esse primeiro elemento. Um outro elemento é a beleza física, isso é muito importante. O cavaleiro não pode ser feio, os feios têm que sair da cena. e tem que ser bonito, bonzinho, e é claro que ele vai descartar que o sujeito tem que ser rico, ele acha que ser rico não é a questão, mas tem um outro elemento muito importante que vai interessar também aqueles que gostam das histórias sobre Dom Juan. Ele tem que ser bom de conversa. Então, ele tem que ser bonito, ele tem que ser bom e ele tem que ter uma lábia bem razoável. E, assim, ele vai conseguir convencer a dama dos seus sonhos que ele é um homem que se pode amar. E por que amar um homem? Bom, todas as questões históricas, políticas, culturais, financeiras que estão em jogo, econômicas que estão em jogo nessa história, não vamos discutir aqui. É óbvio que a única saída para as mulheres era, ao longo da história, a única saída para as mulheres sempre foi um homem. Não há escapatória para as mulheres e não há alternativa para as mulheres fora de uma relação com um homem. O amor romântico. Que mito é esse que todos nós alimentamos? Será que é bom acreditar nele? A gente continua no próximo bloco com Márcia Tiburi. Por que sonhamos com o príncipe encantado? De onde vem essa noção do amor que vai nos salvar? A filósofa Márcia Tiburi fala sobre isso agora. Márcia Tiburi da cena, tanto do homem quanto da mulher, da cena política, constituindo um universo da esfera privada, onde a felicidade não vai mais estar, como no Aristóteles estava, relacionada à chance de se fazer filosofia, pensar as grandes ideias, discutir as grandes ideias com seus pares, com seus iguais, mas a felicidade vai estar restrita, então, a uma espécie de sobra na qual se transformou o lar, onde as pessoas vão realizar aquilo que elas, de jeito nenhum, poderiam realizar na esfera pública. Vejam que o que muda de cena é a felicidade. Antes, a felicidade era pública, ela dizia a respeito à realização do indivíduo como um ser que pensa, um ser que se dá ao trabalho da investigação intelectual, da vida contemplativa, daquilo que eles chamavam bios, teoreticos, da vida, então, construindo teorias, construindo pensamentos, pensando o sentido da realidade, para um universo onde os seres humanos vão se sentir felizes porque tem um amor, uma única pessoa, no caso, uma mulher ou um homem, e muitos filhos. Porque é claro que o amor cortês também lançava a ideia, bem ao gosto da Idade Média, de que é preciso ter uma família, e é preciso ter muitos filhos, muitos fiéis, todos amando a Santa Madre Igreja. E, nesse caso, nós podemos perceber que a construção cultural de cada um desses valores, do amor ou da amizade, está extremamente atrelada à produção do poder e ao significado do poder. E, então, o amor cortês vai dar sentido ao amor romântico. E o que é o amor romântico, se não uma invenção extremamente perversa? O amor romântico é uma construção ideológica e uma construção, nesse sentido, perversa. Vamos pensar o que é o amor romântico no sentido estrito. Um poeta romântico ama quem? Ama uma mulher inacessível, de preferência, uma mulher morta. Branca de Neve é um conto recolhido pelos irmãos Grimm. Por exemplo, no período romântico, no final do século XVIII e começo do século XIX. Eles recolhem seus contos e a Branca de Neve vem a ser justamente essa mulher morta, que é a mulher perfeita. Quem é essa mulher perfeita? Ela tem cabelos negros, pele branca, boca vermelha. Sua mãe morreu na janela desejando para ela esse desenho, o desenho da melancolia, o desenho da infelicidade. Ela vai ser sem sangue na sua pele, com sangue na sua boca, e emoldorada em negro. O negro é a cor da escuridão, a cor da noite. Mas essa Branca de Neve, a mãe de Branca de Neve morre, Branca de Neve continua viva, vai ser condenada à morte por uma madrasta, e, escapando da morte por um puro acaso, vai viver dentro de um território, de uma floresta, junto com anões, que vão novamente trancanfiá-la dentro de casa. Enfim, não vou aqui entrar nos detalhes de Branca de Neve, mas me parece que é um conto que mostra bastante essa perversão da formação ideológica em cima da imagem da mulher. A boa mulher é a mulher morta. A mãe de Branca de Neve é boa e ela morre. E Branca de Neve, que é o ideal da mulher, boa, também morre. Qual é a mulher má? A mulher má é a mulher madrasta, que, claro que existem isomorfismos entre Branca de Neve, a mãe e a madrasta, no final das contas, são todas faces da mesma mulher. Mas a madrasta vai ser essa mulher muito má, por quê? Porque, olhem que interessante, ela se olha no espelho, ela sabe quem ela é, ela se acha bonita. Ela não quer que ninguém mais seja tão bonita quanto ela, ou seja, ela está muito disposta a disputar um poder. E tem um detalhe muito interessante. Ela odeia a Branca de Neve. Claro que ela odeia a Branca de Neve. A Branca de Neve é uma boba. Ela só pode odiar a Branca de Neve, porque a mulher emancipada odeia, a mulher que tem identidade própria, odeia nela mesma a figura da mulher submissa, morta, e que só poderá ser acordada pelo beijo de um cavaleiro andante, que é esse príncipe que vem num cavalo branco e que vai lhe dar, então, significação. Esse é o conto também, não apenas da melancolia, mas é o conto do amor romântico. Uma mulher morta é acordada por um príncipe. Os poetas românticos, todos os romantismos, em qualquer país, em qualquer dos casos, todo romantismo, sempre todo poeta romântico, ama uma mulher, ou inacessível, ou morta. Vejam Novales. Novales, que é um dos poetas mais importantes do primeiro romantismo alemão, amava uma mulher chamada Sofia. Aliás, muitos deles amam Sofias, a sabedoria. É muito interessante isso. E amava Sofia, que morreu aos 15 anos. Claro que Novales também morreu aos 29. Claro que naquela época era muito comum as pessoas morrerem muito cedo. Mas ele amava Sofia e ele dizia que o amor que ele tinha por ela era religião. Mas ela estava morta. Por isso, Baudelaire, que faz uma espécie de romantismo negro, vai amar a mulher morta, vai amar a caveira, vai amar o cadáver. Também tem isso. Então, qual é o segredo desse amor romântico? O amor romântico é uma construção que se desenvolve para o tempo, para o mundo, para a história, como um padrão. E é um padrão que deve ser obedecido. E até hoje nós vivemos debaixo desse padrão. Nós todos e todas achamos que precisamos de uma princesa ou de um príncipe encantado. Claro que a princesa deve estar morta. Na maioria dos casos, digamos assim, o machismo ainda vige. E claro que o príncipe encantado deve ser aquele salvador que vem e resolve todos os nossos problemas. O amor romântico, ele acaba sendo um tiro que sai pela culatra. Hoje em dia, o amor romântico, se ainda está em vigência, se transformou numa obrigação que, em vez de causar felicidade, causa infelicidade. Então, por quê? Porque todos nós esperamos encontrar um príncipe que nunca encontramos, uma princesa que nunca encontramos, e esperamos sempre encontrar aquela pessoa que vai servir de cara metade, alma gêmea, cara metade, alma gêmea, a nossa metade perdida, como já contava o Platão também no banquete. Se vocês estão lembrados daquele momento onde ele falava do mito do andrógeno, ali também já há... Depois o Milan Koundeira vai contar isso também no seu Insustentável Leveza do Ser. Ele vai aproveitar isso para fazer a configuração da sua história. Então, ali também, o que é o amor? O amor é essa busca por uma metade perdida, que eu perdi há muito tempo, e que vai colocar, então, que a busca pela pessoa amada é uma busca nostálgica, é a busca pelo paraíso perdido. Para a psicanálise, vai ser a busca pela mãe, a busca pelo útero, a busca por aquele prazer imenso de estar num amor que sempre foi absoluto. Aquilo que nós supunhamos existir com a mãe. Aquilo que vai fazer o Proust escrever o seu livro bárbaro e incomensurável chamado Em Busca do Tempo Perdido. Ali, há uma busca por um passado, por um paraíso perdido, que é justamente aquele paraíso que nunca vai ser reencontrado. É um paraíso que nunca mais retorna. Que, do ponto de vista, então, psicanalítico, é esse estar com a mãe como ideal de uma relação. Então, reconstituir essa relação perfeita, edênica, paradisíaca, guardada num âmbito nostálgico do nosso ser, com pessoas concretas, se isso vira uma obrigação, se transforma também numa tragédia. E quem não puder, ou quem não quiser, ou quem não conseguir produzir esse tipo de relação, se sente condenado à infelicidade. E o grande problema da felicidade também é que ela se transformou ao longo do tempo. Ela foi sendo produzida, melhor dizendo, num padrão. Existem sempre padrões para todas as coisas. Existe um padrão do amor. Nesse caso, nós estamos aqui comentando o amor romântico. Existe um padrão também para a felicidade. E o padrão da felicidade está extremamente associado, no nosso tempo, ao amor romântico. Alguém que queira ser celibatário, que queira ser sozinho, que queira não ter sexo, que queira viver como um eremita, é o olhado por todos nós como um ser estranho. Parece um infeliz, é um coitado que não pode se relacionar com ninguém. Ou aqueles que vivem relações homossexuais. Dois homens casados. Duas mulheres casadas. Ou vivem relações homossexuais e sem o formato do casamento. Simplesmente se relacionam. Às vezes até do modo que nós chamamos muito, pejorativamente, de promíscuo. Essas pessoas também são olhadas como seres estranhos. Por quê? Porque não estão dentro de um padrão. O que seria a construção da democracia no território dos afetos no nosso tempo? Democrática seria aquela sociedade, me parece, em que os indivíduos, democrática do ponto de vista dos afetos, em que os indivíduos pudessem chegar, se se sentissem no direito, ou se se sentissem tranquilos, no mundo democrático, para se proclamarem segundo seu prazer com a vida. Sou celibatária, sou bissexual, sou heterossexual, estou hipersexual, estou transexual, estou assexual. Vocês vejam que eu troquei do sou para o estou, porque se nós realmente produzíssemos uma democracia nesse âmbito, o sujeito, ele, homem ou mulher, poderia se dizer de qualquer modo e aparecer de qualquer modo. E todos nós aceitaríamos tranquilamente, pensando, ele encontrou um modo de ser feliz, mais do que um padrão para a felicidade. Eu acho que uma tarefa ética, filosófica, antropológica, psicanalítica, uma tarefa daqueles que pensam, hoje em dia, essas questões, é justamente ajudar a desconstruir esse padrão da felicidade em relação a qualquer coisa, mas, principalmente, em relação ao comportamento sexual. Nós podemos ser felizes de diversos modos. Nós poderíamos, talvez, tentar tirar de cena uma questão que o Caetano Veloso colocou. O Caetano Veloso, tanta gente cita, parece que é o novo Sócrates. Qualquer coisa, porque ele tem umas sacadas interessantes, mas, assim, sabem aquela música que diz que todo mundo quer saber com quem você se deita? Se nós pudéssemos destituir o sentido dessa questão, nós produziríamos um avanço na nossa sociedade. Porque isso não interessa. Porque isso não produz a verdade democrática no sentido de uma felicidade para todos. Os padrões são contrários à democracia e são contrários, nesse caso, à felicidade. Se é para todos, não pode haver um padrão, porque os indivíduos nunca vão conseguir se estabelecer dentro do padrão. Sempre vai ficar alguém de fora. E, vejam, nesse sentido, a democracia e o conceito com o qual estamos lidando aqui agora, já é bem diferente daquele conceito que os gregos forjaram. Lembrem, então, a primeira questão que nós colocamos aqui hoje foi essa. A democracia surgiu como uma relação entre alguns iguais que excluía vários outros. A proposta da democracia mais contemporânea é que tudo seja para todos. Então, não pode haver mais uma exclusão daquilo que chamamos de mulher, daquilo que chamamos de louco, daquilo que chamamos de estrangeiro. Nós poderíamos ou deveríamos tentar conversar e produzir esse território da discussão com todos e com qualquer um, com todas as pessoas que quisessem participar. E, inclusive, nós deveríamos criar o território para que o solitário, o celibatário e o eremita pudessem também ser felizes. Mas, como dizia um filósofo, do qual eu gosto muito, que esse ano fez 100 anos, o de nascimento, o Teodoro Adorno, ele dizia que os seres humanos, para constituírem um universo ético, eles deveriam tentar apenas ser bons animais. E, nesse caso, temos que desconstruir, ao fim e ao cabo, inclusive esse sentido que é ser humano, para que possamos incluir na nossa humanidade, sempre produzida, desde que nos conhecemos como história, desde que nós temos uma certa consciência dessa produção, nós temos que desconstruir isso que nós produzimos e produzir novas modalidades que sempre privilegiem a liberdade de expressão e de ação das pessoas rumo a uma sociedade em que não hajam mais violências diretas e nem violências mascaradas. O padrão da felicidade, nesse caso, é violência simbólica, violência mascarada, e contribui apenas para o controle, usando um pouco do Foucault, para o controle e para a estipulação de relações sempre muito disciplinadas, onde alguns lucram e outros perdem. Acho que já coloquei algumas questões, e eu não tenho relógio, infelizmente, e eu acho, então, que, a partir dessas colocações feitas, algumas mais provocativas, algumas mais tranquilas, que nós possamos, então, fazer uma discussão a partir disso. Aqui. Oi. Nunca li adorno. Então, fica na cabeça uma questão. Sermos bons animais, primeiro, o que é bom? Segundo, afinal de contas, o que é ser animal? E terceiro, o que é ser humano? São três questões que, assim, temos que ser seres humanos. Bom, se eu posso ser feliz de qualquer forma, eu até cochichei aqui com a minha amiga, que bom, se eu ponho a pedofilia. Vamos começar. No final, eu falei sobre a tentativa de desconstruir o padrão, que é bem importante. Citei o Adorno, porque acho que ele realmente, nessa frase, ele desconcerta, inclusive, muitas coisas das que eu disse. E aí dá para a gente entrar numa boa conversa. Ser humano é uma coisa muito mais complexa e muito mais completa do que aquilo que queriam os filósofos iluministas. Mas ser animal, na época em que o Adorno discutia isso, era voltar a pensar o corpo. E mesmo hoje em dia, em que nós já avançamos tanto na discussão, nós ainda não pensamos até as últimas consequências nesse elemento do corpo como constitutivo disso que é o ser humano. Ao longo da história, todos os filósofos, todos os políticos, os antropólogos, e no século XX, os psicanalistas e todo mundo que veio a discutir isso, todo mundo tentou configurar o que é um ser humano. Já pararam para pensar? E nós também temos, então, que, nesse sentido, desconstruir esse tal de ser humano. Mas eu acho interessante essa tua questão, por muitos motivos, acho que isso que eu comento só em alguns aspectos serve como resposta, porque tu colocas uma questão muito séria do que é a violência, então, quando um ser humano, então, se desinstaura, se coloca para fora, no final das contas, disso que, em todas as tradições e em todos os sentidos, nós quisemos, ao longo da história, grafar como sendo um ser humano. Oi. Na sua colocação sobre democracia, se enfatizou bastante a questão da manifestação individual, da liberdade de expressão. Parece que a sua colocação sobre solidão é exatamente o contraponto a essa questão da decisão conjunta. E aí eu acho que a sua colocação é mais... Não sei, de repente, o melhor título para a sua colocação seria anarquia, amizade e amor, porque a democracia implica numa decisão conjunta que deve ser seguida por todos. Então, todos se manifestam... Deveria, não é? Quer dizer... A democracia implica o acordo. Mas a democracia, mesmo implicando o acordo, isso é constitutivo do seu conceito, ela precisa produzir um espaço para todos. Se ela não produz um espaço de aceitação daquele que quer viver sem falar, sem conversar, sem participar, pressupondo, claro, que, em algum sentido, ele sempre está participando, porque as relações sempre são dialéticas. Se a democracia não produz esse espaço, ela implode consigo mesma. Então, eu diria, a democracia, ela é melhor, sem dúvida, que a anarquia, porque ela pode providenciar, inclusive, o espaço do anárquico como algo que vai estar incluído, porque é impossível excluir por completo. A anarquia, ela não está excluída do nosso contexto, nem a tirania, nem as várias formas de autoritarismo que nós conhecemos. Mas nós temos que aprender a conviver e compreender a mão dupla dessas coisas. Eu não acho bom fazer uma defesa da democracia sem pensar nos furos da democracia. Isso eu realmente não acho. Assim como não acho bom a gente pensar o amor para todos sem pensar no ódio. Não é bom a gente pensar na filia dos gregos sem pensar no neikos, que é o ódio. E o Aristóteles falava nos dois. Quando fala de eros, também fala de eris, que é a discórdia. Então, fica falando assim que há o desejo, há a implantação de um ideal, há aquilo que é o melhor, que nós concebemos e queremos para nós, como indivíduos, como sociedade, como humanidade, mas não podemos nunca esquecer que existem sentimentos, paixões negativos que atrapalham e que pertencem também, constituem o ser humano e que não vão ser eliminados assim só porque nós colocamos a toalha branca da democracia em cima da mesa. Esse é o erro da filosofia do Habermas. que é uma filosofia da democracia. Ele fala muito, então, dessa sociedade ideal de fala, dessa comunidade ideal de fala. Ora, sem considerar todo o aspecto da diferença daqueles que não vão poder ser incluídos nessa comunidade de fala e de tudo aquilo que não é racional e que está incluído no nosso discurso, ora, um discurso não é um discurso só racional. Nunca. E jamais. É um discurso marcado por afetos, vários afetos. A retórica é o verdadeiro lugar do discurso e a retórica é razão e emoção. E um tipo de laço que se dá através da linguagem, que para os gregos era importante na constituição da democracia, que se dá entre as pessoas criando uma estranha empatia mesmo que elas nunca se conheçam e é o que permite a elas conversarem na ágora ou no café filosófico. Café Filosófico sempre um tema para pensarmos juntos apontar rumos e formas de lidar com os problemas de nosso dia a dia. Filosófico Filosófico Filosófico